Gente, o que será que acontece se eu me esconder? Será que dá pra fugir deles? Eu acho que dá, eu posso testar na última noite. Se eu achar o Bonnie. O que acontece? Ah, meu Deus. Tá, 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 tá... Tá, eu tô arrependidaço. Eu tô arrependida- Tá Nunca mais vou fazer isso Oi, Freddy Oi, tudo bem? Não vem não Pense bem Pense bem Pense bem, amigo Não faz comigo não 14% Não faz comigo não Não faz comigo não Pense bem Eu sou amigo Tosia amigo Tosia é legal Não pisca Não pisca Não faz isso não Calma Eu vou ver teu Ah Oi Eu vou ver teu filme amanhã Ah, mas a Chica e o Bonnie Eu acho que eles são controláveis De boas, assim Não sei E Começou a correr Ah Meu Deus Desculpa, gente Meu Deus Que susto Tchau